Eu acredito no Brasil e acredito no Brasil porque sei que a maioria do seu povo é um povo honesto, um povo corajoso, um povo que não aceita injustiças, um povo trabalhador, uma terra fértil como a nossa, onde tudo que se planta se colhe. O Brasil é terra de povo de fé, é a terra prometida, é onde as pessoas de fato se importam uns com os outros. É o Brasil que não aceita desonestidade. Eu acredito no Brasil e sei que independente dos momentos difíceis, o brasileiro está sempre carregando um sorriso no rosto, correndo atrás do que é correto, correndo atrás de combater todos aqueles que não fazem o seu melhor pela nossa pátria. Acredito no Brasil porque sei que a sua grande maioria ama e é apaixonada pela nossa bandeira e que vai lutar para que sempre o nosso Brasil esteja em primeiro lugar, que seja aí um país onde seja uma grande referência para o mundo. Acredito no Brasil e sei que em breve todos os brasileiros carregarão aí com muita alegria um momento mais feliz para a nossa pátria amada. Acredito no Brasil e sei que em breve todos os brasileiros carregarão aí com muita alegria amada. Acredito no Brasil e sei que em breve todos os brasileiros carregarão aí com muita alegria amada. Acredito no Brasil e sei que em breve todos os brasileiros carregarão aí com muita alegria amada.